E aí? E aí pessoal, beleza? Estou de volta com vocês aqui no YouTube novamente Dessa vez eu quero falar para vocês um pouquinho de tecnologia E essa aqui é a câmera que eu uso para colocar meus vídeos aí no YouTube Nessa pequena camerazinha aqui, né gente? Bastante compacta, mas eficiente pra caramba Então eu quero mostrar para vocês aqui hoje essa pia legal Essa pia legal e tem torneira com sensor e água quentinha, gente, bacana Você coloca a mão aqui embaixo da torneirinha e ela solta essa água quentinha Você tira a mão e automaticamente ela para Bastante econômica, né gente? Legal, né? Se tratando de economia é bastante legal E temos aqui agora esse vaso, gente, né? Esse vaso sanitário aqui, né? Bastante legal também porque você chega aqui, tá? Vamos dar uma mijada aqui gostosa, tá? Deu uma mijada aqui, dá uma balançada aqui, tá? Tranquilo, né? Saiu daqui da frente aqui e o sensor automaticamente vai dar descarga Descarga automática, né? Legal, gente, né? Então para aquelas pessoas que são preguiçosas, que tem preguiça aí De dar descarga, né gente? Bastante eficiente, viu? Eu não tenho preguiça, né? Lógico que não, né? Agora vamos aqui por o vaso sanitário Tem aqui duas opções de vaso sanitário, né? Tem a motoquinha Essa motoquinha aqui Não gosto muito de usar essa motoquinha, na verdade, não, gente, né? Eu gosto mais de usar o vaso ali do lado Que é bem mais moderno Essa motoquinha aqui, né? Não gosto muito de usar, não, né? Mas é bem higiênica também Porque você não entra em contato com a cerâmica Então é legal, né? Quando bastante pessoa usa, né? Então é melhor você não ficar entrando em contato com a cerâmica Mas isso aqui pode ser perigoso, né? Vamos aqui, vamos aqui no próximo banheiro aqui Esse sim Agora é bem legal, gente, né? Vamos aqui nesse vaso sanitário aqui Deixa eu ver, né? Esse vaso sanitário aqui, gente É um vaso bastante diferente, né? Do que a gente está acostumado a usar no Brasil, né? Começando também aqui Pelo papel higiênico aqui no Japão Que são aqueles papel higiênico que dissolvem na água, né, gente? Então você vai usar o papel higiênico E depois você vai jogar aqui o papel higiênico Dentro do vaso sanitário, né? E ele vai se dissolver Não tem perigo de entupir o vaso Bastante higiênico Uma coisa que eu vou sentir falta Aí no Brasil, com certeza, né? Porque aí no Brasil, com certeza Se você for comprar um papel desse Com certeza que não vai ser barato Vai ser bastante caro Vamos aqui falar um pouco agora desse vaso, gente Esse vaso aqui é uma delícia É uma coisa boa demais, rapaz, né? Eu vou contar um segredo, gente, né? Eu saio do serviço Eu venho aqui usar esse vaso, né? E fico aqui sentado aqui um tempão Aí não conto pra ninguém, não, gente, né? Vai enroladinho aqui nesse vaso aqui Porque esse aqui é um trono, né? É um trono, gente, né? É coisa de rei Então é o seguinte Esse vaso aqui, gente, ó Ele é bastante moderno, né? Você senta aqui Faz a sua necessidade, né? E é o seguinte Depois que você terminou de fazer o serviço Olha só o que temos aqui, né? Temos aqui esse painel aqui, gente, né? Que você vai escolher É... A opção, né? Velocidade da água, né? Velocidade da água Simples É isso mesmo, né? Porque depois que você fazer a necessidade Ele tem aqui Você tá vendo aqui Ele tem essa pequena mangueirazinha aqui, né? Esse pequeno furinho aqui Ele vai soltar uma água quentinha, né? E vai fazer uma limpeza legal, gente, né? É... Pena que não dá pra mostrar aqui Que você tem que estar sentado no trono, né? Pra que ele possa... É... Soltar a água, gente, né? Então... Você aperta aqui E ele vai lavar o seu bumbum E o seu bumbum vai ficar cheirosinho de novo Ai, que maravilha Então é isso aí Bem legal, gente, né? Tecnologia legal pra vocês aqui No Japão, né? Vaso sanitário Agora eu vou te dar uma descarguinha aqui Que eu joguei um papel higiênico aqui dentro E aí, beleza Vamos ver se vai mesmo Ô... Foi embora Que beleza, né? Então é isso aí, gente, né? Tecnologia aqui no Japão E aí, gente... Obrigado.